Música Hoje no especial do dia temos o resumo dos destaques da fazenda. A tensão e as emoções escalaram nesta edição com a saída da participante Raquel Brito. E teve que deixar o reality após passar mal durante a prova de fogo e também com a formação de roça, que deixou os peões em desespero. Depois da saída de Raquel Brito da edição de 2024 do programa Fazenda, muitos fãs se preocuparam com a saúde da participante. Contudo, a apresentadora Adriane Galisteu afirmou que Raquel está bem e que a sua saída foi medida preventiva. Ainda nesse vídeo, você vai conferir peões revelam vazamento de áudio na formação de roça pesadão. Nessa catástrofe, a produção seguiu pela estrada do erro gravíssimo e revelou uma mensagem perturbadora e muito assustador, deixando todos alarmados após a chocante desclassificação de Raquel Brito em A Fazenda 16. Música A apresentadora Adriane Galisteu resolveu fazer um gesto de paz e tranquilidade aos participantes. Galisteu decidiu tranquilizar os participantes de A Fazenda 16. Reality da Record TV sobre o estado de saúde de Raquel Brito. A participante foi desclassificada do reality por indicação médica após passar mal durante a prova de fogo para a saída. Pintina da Peoa deixou todos preocupados e por isso a apresentadora quebrou o protocolo durante o ao vivo desta terça-feira. Ela disse, Raquel está bem, continua sendo cuidada pela nossa equipe médica. Está sendo. Super bem tratada e assistindo vocês agora. Aliviados com a atualização sobre Raquel, os peões aplaudiram o anúncio e mandaram boas energias para ela. Música Galisteu também publicou stories. A gente, aqui todo mundo torcendo pela pronta recuperação. Que tudo dê certo, que ela volte saudável, tranquila e cheia de saúde. E disse, acompanhando de perto as novidades da participante Raquel Brito. E manteremos vocês informados de qualquer novo desenvolvimento na sua situação de saúde. Por enquanto, fiquem tranquilos e digerindo o caos que foi dessa edição de A Fazenda 16. Em uma noite cheia de drama em A Fazenda 16, o que já era caos por causa da desclassificação de Raquel Brito, agora virou um inferno total, os participantes revelaram que houve um vazamento de áudio na formação da roça. Esse vazamento poderia ser considerado pesadão e pode trazer grandes consequências para os jogos de cada participante. Durante a madrugada em A Fazenda 16, logo após a formação da treça roça, alguns peões revelaram um vazamento de áudio na atração. O conteúdo, porém, não foi revelado devido a uma orientação da produção. Nos intervalos da votação dessa terça-feira, as câmeras do Play Plus acabaram sendo cortadas em diversos momentos. Não permitindo que o público assistisse o que estava rolando no deck. Com o fim da formação, o sinal de transmissão também ficou cortado por alguns instantes. Assim que retornou, peões como Flor, Suelen, Zé Love e Cauê citaram o áudio vazado. Mas logo se advertiram entre si para não comentar o seu conteúdo. O vazamento de áudio me gelou, comentou Suelen. Flor logo rebateu não, nem fala. Não pode falar. Vamos esquecer, vamos esquecer, gente. Não pode falar, não pode falar. Minutos depois, Zé Love disparou o áudio lá. Foi pesadão, hein? Flor também advertiu o rapaz, não pode falar. Depois, já na casinha da árvore, Cauê deu a entender que o áudio vazado tem a ver com o veto ou o resta 1. Os grupinhos ficaram achando que eu só vetei o Sasha pelo que foi falado do que saiu ali, do que vazou, disse o influenciador. Enquanto a Record se mantém em silêncio sobre o vazamento de áudio no processo da formação da roça, nossa equipe está monitorando o assunto com atenção. Enquanto isso, os espectadores da Fazenda 16 continuam presos ao sofá, devorando o reality show e ansiosos para descobrir o que virá daí. Galera, esse tal de áudio que está assustando todos os participantes é deveras intrigante. Um possível vazamento de informação na fase de formação da roça pode ter dado uma reviravolta nos planos dos peões. E até a produção parece estar em silêncio sobre o assunto... E o desespero estão crescendo na Fazenda... Que parecia se sentir bastante confortável no programa. Expressou seu estado de pânico com a situação e até declarou que se sentia tão desamparada que iria pegar suas coisas e sair dali mesmo, sem olhar para trás deles. Não sabe que pode vir depois. É um pânico geral nessa confusão generalizada. Ninguém sabe como reagir a... Própria Gisele reconheceu o peso do áudio e está sentindo nervosismo. Ela declarou que está sentindo a tensão crescendo à medida que eles tentam compreender as implicações deste evento e que se sente extremamente nervosa. Está na vida fora da Fazenda, Larissa Tomásia não está ficando imune às mazelas da polêmica e da repercussão. Após sua eliminação do programa, a blogueira confessou ter sofrido ataques nas redes sociais por causa de seu comportamento dentro do reality. Conturbada a relação de Sacha Bali e Larissa Tomásia, não se restringiu ao reality A Fazenda 16. Dessa vez, na última terça-feira, oito, a última eliminada veio a público comentar a situação. Estou recebendo uma quantidade enorme de mensagens cruéis e desproporcionais. Abrindo meu coração para vocês, está sendo muito pesado para mim ser humilhada por ter tido a coragem de ser eu mesma e encarar meus sentimentos. Iniciou. Indo direto ao ponto, eu escolhi me envolver com Sacha sim e viver aquele momento. Lá dentro, eu entendia que ele também queria. Parecia existir um sentimento recíproco. Mais do que as coisas que ele me falava, ele demonstrava em atitudes o interesse dele por mim. Acrescentou. Larissa assume que se perdeu no jogo por conta do affair que os dois tiveram no programa. Eu me encantei, me permiti e sim, confesso que perdi o foco no jogo, admitiu a SBBB. Quando entrei em A Fazenda, não era isso que eu planejava para a minha trajetória. Mas foi o que aconteceu. Queria muito ter sido mais racional. Nunca foi uma estratégia. Só eu sabia o que eu estava vivendo e sentindo ali dentro. Desabafou. Por favor, reflitam um pouco mais e se coloquem no meu lugar antes de me enviarem as mensagens que estão me enviando. Pois estão realmente passando do ponto. O Finados também insiste em comentar a relação de Tomásia com Sacha. Gisele, por exemplo, atribui ao peão o motivo de Larissa ter sido eliminada. Na formação da roça, ele recebeu 16 votos e muitas justificativas faziam alusão ao antigo relacionamento. O Sacha não está tendo um bom momento na Fazenda após ser massacrado com alta votação na formação da roça, recebendo um impressionante 32 votos. E não só viu o quanto sua popularidade está em frangalhos, como agora ainda pode se tornar o próximo alvo dessa intriga do áudio vazado. Parece que a Fazenda está pegando fogo de tanto drama. Ao que parece, os destinos dos peões estão sendo decididos às pressas com a formação da terceira roça, Zé Love, Sacha. Zaque e Cauê já estão na reta final da eliminação e três deles vão disputar a prova do fazendeiro. Com uma luta desesperada pelo poder, Sacha já está na Berlinda. Após o resultado da prova do fazendeiro, a roça será finalizada com quatro participantes e um deles será eliminado pelo público na quinta-feira 10. A dinâmica começou com Camila, que venceu a prova de fogo e teve que escolher entre o poder laranja e branco, que interferem diretamente na formação da roça. Eua escolheu o poder laranja e deu o poder branco para Sacha. A jogadora teve que escolher entre ficar imune ao voto da fazendeira da semana, Júlia Simora, ou a indicação da casa. Ela escolheu ficar imune à votação da fazendeira. Em seguida, Júlia indicou Zé Love, afirmando que o jogador tomou uma punição proposital para prejudicar a casa. Depois, foi a vez de Sacha descobrir do que se tratava o poder branco. O poder determinou que o peão teria voto duplo durante a indicação da casa. E com a votação Suelen, votou em Sacha Camila, votou em Sacha Yuri, votou em Fernanda Sidney, votou em Sacha Gui, votou em Fernanda Luana, votou em Sacha Gisele, votou em Sacha Sacha, votou em Gisele, votou em Sacha. Flor votou em Sacha Vanessa, votou em Sacha Babi, votou em Sacha Cauê, votou em Fernanda Zé Love, votou em Sacha Fernanda, votou em Sacha Juninho, votou em Sacha Flora, votou em Sacha Zaque, votou em Sacha Albert votou em Sacha. Fernando votou em Sacha por conta do poder branco voto duplo, Sacha terminou com 32 votos após ter sido indicado por 16 pessoas. Ele teve a chance de puxar alguém da baia e escolheu Zaque. Na dinâmica do Resta 1, Cauê sobrou e ocupou o último lugar na roça, e escolheu Sacha para ser vetado de realizar a prova do fazendeiro nesta quarta.